I love music Ai ue, ai ue Da amor A voz da paixão Quero a arrependida para mim Se está ao vivo, vive aqui Vem me fazer feliz E feliz, não me fere Quero a arrependida para mim Se está ao vivo, vive aqui Vem me fazer feliz E feliz, não me fere Vovô, já não entendo essas coisas Mesmo de relacionamento Que tipo de amor e carinho Vovô dava a minha avó Para chegar até aqui Felizes assim A moda hoje em dia Hoje é começo E amanhã é terminar Coração está escuro, escuro Meus tiros foram no escuro Sempre acerto no muro Vovô Quero a arrependida para mim Se está ao vivo, vive aqui Vem me fazer feliz E feliz, não me fere Quero a arrependida para mim Há alguém que já sabe o que herida vida Há alguém que já sabe o que herida vida Quero a arrependida para mim Se está ao vivo, vive aqui Se está ao vivo, vive aqui Vem me fazer feliz E feliz, não me fere Quero a arrependida para mim Quero a arrependida para mim Se está ao vivo, vive aqui Vem me fazer feliz E feliz, não me fere Quero a arrependida para mim Se está ao vivo, vive aqui Vem me fazer feliz E feliz, não me fere Tchau